E aí, galera! Encantado Era poeta Então perto mais acreditei Me amou Sou loucamente apaixonada Uma noite impoada Por amor em mim Uma criança Pra cuidar de outra criança Ela chorava E quantas vezes Eu chorei Que em cada porta Que eu partia se deixava Tudo que faltava Através de alguém Entreguei-se E tantas vezes Quantas noites Tantos outros Ou muito pouco Só pra não faltar o pão Fui caminhando Nas esquinas desta vida Amarcando a dor do ida Eu e Deus É solidão Quando eu pensava Que a luz não tinha acabado Alguém chegou Que eu ouvi dela a mão E me falou Que me queria Se ligar com o meu passado Me queria do seu lado Espera construir um arco Caso comigo Deus Seu nome Meu filho Aquele gesto Conquistou Meu coração Com esse homem Minha vida Devei Descobri ao lado Dei O valor De uma vez E pra quem Hoje Viu o que eu vivi E pra quem Hoje Chora o que eu chorei Quero dizer Quero dizer Que a voz da noite Não é escura Não é cheia De amargura Outro dia vai nascer E tudo passa E tudo vai passar Não perca fé Não fale de sonhar Pois não quer dia Seu vida vai rular Seu dia vai chegar E o amor vai renascer Pois não quer dia Seu vida vai mudar Seu dia vai chegar E o amor vai renascer Aê!